Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que no vídeo de hoje eu me faça um vídeo reagindo ao clipe novo da Mãe Tempo Arrônica. É o clipe com a Jantequeira, certo? Que ela lançou hoje de madrugada. Ah, isso no vídeo. Não, você chamou. Ó gente, já começou aqui, eu vou... Gente, eu já vi que começa com o nome dela, então vamos colocar aqui a risada dela com um monte de mulher. Alex Sofrido. É Fido, é Fido, é Fido. Tá, agora vai aparecer o nome aqui, mostrando uma santa. Tá, vamos ver. Ela tá com uma bota, que foi... É o seguinte, pelo que eu vi aqui da bota, que não dá pra ver tudo, claro, Parece que a vó dela tricotou um negócio e depois ela me... Não, a parte de cima tá bonita, só a bota mesmo, porque rosa com preto fica legal, eu acho. Aí os homens... Os homens tão assim, ó... Ela tá fazendo uma cara e o homens tão tentando imitar. Interessante é que esse homem só faz essa mesma cara. Deu pra ver a bota aqui, gente? Não, sério. 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 Achei que um homem tá fazendo assim a vambi também, calma aí, calma aí, calma assim. Gente, ó, agora ela pareceu com a roupa, que eu preferi a anterior. Ela continua com uma bota estranha, que parece que pegou a calça, rasgou. Ele colocou na perna, uma calça jeans. E essa jaqueta é muito estranha, por quê? Não é maior, não. De um lado é laranja. Não, você chama maior, tá? Com um monte de franjinha. Que país. E do outro lado é um monte de remendo. E o cenário lá atrás cheio de carro. Tipo, é pra fingir, gente, olha meus carros. Para, saia. Vai embora, não volta nunca mais. Ai! 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 Ai, devem vender, por favor, logo! Depois que tu me expulsar. Ai! Ai, eu sou o cara! Deixa tu só mostrar! Cai daqui! Foi tua culpa! Foi ruim! Deixa eu voltar aqui pro vídeo, gente. Continuando. Ah, tudo bem normal, né? E eu... Prometo, meu amor, É sempre... Oh, sentação! Fora do normal! Oh, gente, mudou de roupa. Ela tá tipo numa festa, junto com os homens. E aí... Isso me lembrou uma cena aqui, ó... Agora... Aparece... Vai estar aparecendo aqui. Gente, eu não entendi esse cenário aqui, não. Dois troços rosa, dois troços azul. A melhor roupa, gente, foi a última que ela tava com o cabelo amarrado. O outro cenário é um monte de carro, cheio de luz, tudo, sabe? E o último cenário é tipo uma festa, né? Tão aparecendo no clipe! Ah, aqui tem uma mãe que tá usando unhas postiças. Aliás, tem uma mulher aqui que também tá com essas mesmas unhas, né? Aí, olha, cadê esse outro homem? Aqui. Acabou? Gente, olha como acaba. Bom, gente, então foi isso, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e até os próximos vídeos, né? Um beijo. Tchau!